Salve galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje vamos estar dando início ao nosso campeonato gaúcho, mano. Muita gente pediu aí pra gente estar fazendo esse gauchão. E antes da gente partir pro vídeo, já comenta aqui embaixo de qual estado você é, qual estado você mora, comenta aqui. E quero estar mandando um salve aí pra todo mundo lá do Rio Grande do Sul, pessoal gaúcho aí, que muita gente pediu esse campeonato. E os times vão ser, e os times do gauchão vão ser os dois gigantes lá do Rio Grande do Sul, do Grêmio e Inter, também vai ter participação aí do Juventude e também do Brasil de Pelotas. Então esses vão ser os quatro times aí que vão entrar na corrida pra buscar esse título do gauchão aqui no meu canal. Então mano, se inscreva aqui nesse canal se você gosta de futebol, porque aqui tá tendo um campeonato direto, já fizemos a Liga dos Campeões e hoje vai ser o campeonato gaúcho. Pessoal, vocês já ouviram falar das apostas esportivas? Pessoal, as apostas esportivas vêm crescendo muito aí na internet e você pode estar lucrando aí, através disso. Então eu quero estar apresentando pra vocês a Brasino777, que é uma casa de apostas. E como essa semana tem Liga dos Campeões, vocês podem estar fazendo uma aposta lá. E pra você não começar perdido, eu vou estar dando pra vocês aqui algumas dicas de apostas nos jogos dessa semana na Liga dos Campeões. Eu vou estar apostando no Chelsea, rapaziada, nesse jogo de terça-feira. Acho que o Chelsea vai ter grande chance de vencer o Mal. E também vou apostar no Bayern de Munique contra o Benfica, no jogo Bayern-Benfica. O Bayern jogando em casa, eu acho que eles vão ganhar. Então, vamos tentar fazer um dinheirinho em cima desses jogos aí, galera. Eu vou estar apostando no Bayern de Munique e eu também indico vocês a fazerem isso. E na quarta-feira, mano, eu vou apostar no jogo PSG e Leipzig. Vou apostar no PSG. Eu acho que o PSG vai ganhar esse jogo, apesar de que o Leipzig é um time muito bom. Mas eu acho que vai dar PSG. E também no jogo do Sheriff contra o Inter de Milão. Vou apostar no Inter de Milão contra o Sheriff. Eu acho que o time italiano vai vencer. E nessa plataforma, você pode ganhar um bônus de 250%. E se você usar o meu código que está aparecendo aqui embaixo, que é exclusivo. Esse código é exclusivo para os fãs aqui do canal. Se você entrar lá usando esse código, você pode ganhar um bônus aí de 250%. Ou seja, se você apostar 200 reais, você vai ganhar 500 reais. E lá tem vários bônus. Tem o segundo bônus também de 75% e o terceiro bônus de 50%. E lá na Brasília é muito simples de você retirar seu dinheiro através do Pix. E nenhuma outra plataforma está tendo essa forma de saque, galera. Então se você investir e lucrar, é muito fácil e muito rápido de você estar pegando seu dinheiro. E agora bora para dentro da quadra começar o nosso vlog do Campeonato Gaúcho. Rapaziada, muita gente pediu o Campeonato Gaúcho aí. Vai tirar os times Trovão e Davi, meu filho. Aí, Davi. Vai ser Grêmio, Inter, Juventude e Brasil de Pelotas. Vai ser camisa do Flamengo mesmo. Aqui, já estou com ela. Tá bom, tá bom, Calma. Calma, calma. Tem quem vai ser outro que vai tirar isso. Fica com você, filho. Você mesmo, João Pedro. Chega aí, Conjado. Dá camisa do Flamengo para eles. Brasil de Pelotas você vai jogar, meu filho. Então eu lá e fica aí. Vai tirar a time aqui. Eu, você e Davi Trovão. Coloca de uma vez só para aparecer aqui. Aqui, meu time está assim. Vai, Davi virou Gaúcho. Os caras vai... Mas eu sou Gaúcho, pô. Aí. Ficou. Davi com sua blusa termo. O que vai fazer? A hashtag rei Davi de volta, mano. E o Trovão assumiu o trono na quadra nos últimos campeonatos. Ele está dominando tudo aqui. Não, pô. O Brasil de Pelotas é igualzinho. É preto e vermelho, pô. Nós vimos lá ainda, né, não, João Pedro? O Brasil de Pelotas é preto e vermelho. Campeonato Gaúcho. Vem, chega aí, Davi. Você com a Jaca, o Trovão e o... Pode ser eu, Andrei, Rafa ou não é um time? Está comparado? Não, mas o Rafa vai embora. Eu estou, não estou. Pode ser, eu boto o Rafa. Também, vai embora daqui a pouco. Meu time do Recurso está sendo... Não, deixa o João vir tirar o time, então. Deixa o meu time ser eu, Rafa. Não, tem que tirar aqui, rapaz. Vamos tirar aqui. Não, não tirar não, cara. Não, não, não. Vamos lá. O Brasil jogou no último campeonato. Eu jogou o time do Anel. Você viu, hein? É, deixa aí. O Andrei jogou no meu time. Vai ser time montado, então? Vai, é o... O Davi, o Andrei e o Rafa. O seu time é o mesmo do último campeonato? Não. Pode ser o Pedro André mais bom, né? É, pode ser o Pedro André mais bom. Escolhe o seu time, então, João Pedro. Eita, ele arrumou o time para mim, campeonato passado, ele jogou. Fazer a perna em longo. Ficou uns caras sem time. Não, calma aí, vão dar um jeito, senhor. Vai pro Inter, então, pro gol, senhor, do Inter. De quem? O moleque vai catar pra vocês aqui, Davi. Você cata, então, nesse campeonato? Amanhã você joga no Mineiro, filho. Primeiro jogo vai ser eu contra o Internacional Grêmio, filho. É, o Sandrião vai catar pro nosso... Já no primeiro jogo? Tem que ser o último, pô. Então faz de grupo o primeiro jogo, então. Qual vídeo, Andrei? O cara vai ser Grêmio, já? Mas nosso time vai pegar você na final, mano. Não, aí faz de grupo, hein? Os dois primeiros vão pra final, filho. Comece, então, Grêmio. Tira 0 e 1, pelo menos, pra ver quem vai começar, senhor. Vai cá, vai cá. Chega aí, Conjaco. Já escolhi o seu time, já? 2 ou 1. 2 ou 1, isso. Mais fácil. O que for pra... É mesmo, é mesmo. Vai. 2 ou 1, 2 ou 1. 1 ou 1, 2 ou 1. Foi 2 ou 1, irmão. Não, só... Primeiro jogo, Inter e Juventude. A quadra vai esquentar, rapaz. O que você tem que dizer, João Pedro? Esse campeonatinho que tá prestes a iniciar. O que você achou do novo estilo da quadra aí que a gente fez, pô? Foi maneiro. Foi maneiro, né? Os caras merecem deixar o like nesse vídeo. Quem não for inscrito ainda... Se inscreve aí e deixa o like. É isso, rapaziada. Me segue lá no Instagram. Me segue ele aí. É JP Nascimento, né? É, com dois A. Mas os caras vão te seguir. Você fez uma mitagem nesse jogo, pô. É, vou fazer pela... Não, chama um goleiro, pô. Oi, pô. Deixa o nosso time também até a pouco. Eu daqui a pouco vou. Tá aqui o time do Grêmio, rapaziada. Que vai estrear no próximo jogo com o Android... Davi e o Rafa. Rapaziada, vou começar o campeonato gaúcho, mano. Deixa o like nesse vídeo que ele tá mandando um salve aí pro Juninho. Que ele não tá na quadra. Porque ele tá treinando firme lá no Rio. E... Esses dias a gente vai tá fazendo esse campeonato. Mas em breve ele vai tá voltando. Então, salve aí, Juninho. Tamo juntão, mano. E vão ver, vão torcer pra esse campeonato que vai ser bem da hora. Tamo junto e bora pro vídeo. Rapaziada, o clima tá bom. A quadra tá maneira. Infelizmente, teve gente que ficou sentindo. Mas amanhã vai ter o Mineiro. Sua mãe vai ter o Mineiro. Pode ir. Calma aí, calma aí. Cinco minutos cada tempo igualzinho na Pro do Champions. Pedrão, Lion e Trovão. Contra Enzo, João Pedro e João Vítor. Pode ir, Trovão. Vai, 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 vai. Rolou, rapaziada. Trovão. Dominou, bateu e já fez 1x0. No primeiro toque dele, o Trovão tá reinando na quadra, galera. Pra quem viu o Pro do Champions, o cara tá mitando. Fazendo história, velho. Fazendo história, fi. Valeu, fio. Vocês tão desligados aí. Trovão. Ele tá com sede de metade. Tá com sede de gol. Deixa eu a bola. Sai. Enzo. O irmão gêmeo do Juninho. Tá pedindo a bola ali. João Vítor. Rola. João Pedro. Ele tá louco. Seu estilo... Ele ginga. Pedrão sem aquele. João Pedro. Tocou, Lion. O Lion também foi uma das estrelas da Champions League, rapaziada. João Pedro tentou. João Vítor não recebeu esse par. Hoje, você não quer jogar. Você não pediu pra jogar. Vão querer, mano. Vão querer jogar, pai. Relâmpago. Enzo. Maru tocou. É o time do Juventude. João Pedro já mostra o seu talento. Toca. João Vítor. Bateu o Sandriel. A muralha. Tá aqui o time do Grêmio, rapaziada. Só esperando pra entrar no próximo jogo aí. Eles vão estrear contra o Brasil de Pelotas. João Pedro chuta no cantinho, Sandriel. Lion faz cortar a luz pra ninguém. João Pedro. Ele é ousado. Tocou. Enzo. Cortou, rolou. João Vítor devolveu. Isso. O irmão gêmeo do Juninho faz o gol de empate aqui do time do Juventude, rapaziada. É o sódio, filho. O sódio é do Juninho. Valeu, Rafa. Escolhe, pode escolher, Davi. Travão! Na saída de jogo ele faz 2x1 pro Internacional. Caralho! Caralho! Ô, mas tem que arrumar uma camisa azul, filho. Não chamaram, mano. João Vitor Bateu pra fora Trovão, campeonato gaúcho Gauchão começou pegando fogo, galera Qual campeonato vocês querem no próximo? Campeonato Mineiro, Copa do Nordeste Campeonato Carioca Que a gente já fez Comenta aí o que vocês querem ver no próximo campeonato Comenta muito João Vitor chuta pra fora Trovão Gingou Achou o nylon Não chega de ouvir do gol contra 3x1 pro Inter, mano Mostrando que é A máquina do Rio Grande do Sul Será que isso daqui vai receber? Serve, pô Bom que você fica mais forte Coloca ela, Silvio Coloca ela Rolou João Vitor Parou, olhou Tá 3x1 pro Inter Tem um tempo Pedrão Chega que a gente tá no vento Nylon Rola Trovão de Ibra Bate Deixa eu ver, Andrei Olha aí Calma aí, calma aí, rapidão Olha aí, rapaziada Ficou na moral Tem um pouco pra dentro Vou chamar o piloto Vai, vai, vai Chega não, pega o tempo Vamos lá Contra quem? Contra quem? Contra quem? Pedrão, toca na área. Vai acabar o primeiro tempo. Último lance, último lance no primeiro tempo. Acabou não. Está 3x1 para o Inter. João Vitor, ginga. Tentando honrar o Juventude. Agora acabou, agora acabou. Fim do primeiro tempo, rapaziada. O Inter mostrando o seu reinado aqui no Rio Grande do Sul. Depois é o Grêmio e o Brasil de Pelotas. Sobrado de Pelotas. Relâmpa, por causa das suas defesas, cara. Pode enrolar o jogo. Jogador do Juventude, chuta para fora. Trovão. Parulho. Deu tapa. Nylon bate. Ele ainda está pegando experiências. Ele está na base. João Vitor. Ajeitou. Rolou. Enzo. Para, tenta. Ele não conseguiu prosseguir com a jogada. Trovão. Trovão se encaminhando para tentar ser o melhor jogador da quadra que vai ter premiação, galera. Trovão forte candidato aí para ser o melhor da quadra no final do ano. Vai ganhar sem vacilar. Bola de argila. João Vitor mostrou. E ele não está de brincadeira. Fez 3x2. 3x2 para o Inter, filho. É no meio de campo lá. No meio de quadro. Trovão vai bater. E aí. Trovão. Trovão parou. Parou, lançou. Nylon. Relâmpago estava ligado. Pedrão, zagueirão ali do Internacional. Já comento para quem está torcendo a hashtag Juventude ou a hashtag Inter. Trovão. Tenta o dibre. João Pedro protege, bate. Foi prensado. Sandriel lança. Nylon, tenta o golaço. Fiz uma loucura. E o Juventude veio para cima, mano. Agora é a hora de extintar, filho. A reação é mais um índice. Trovão, dá o tapa. João Vitor pode até bater. Ameaçou bater o golaço. 3x3, rapaziada. O time do Inter deu uma relaxada. Juventude vindo para cima, mano. O Vão tentou. Fez três gols. Tocou. Trovão sim para a Esperança. Será que ele vai decidir dessa vez? Tocou. Nylon. Pedrão chutou para fora. E o Juventude veio para tentar virar, rapaziada. Isso. Bateu para fora. Nylon tenta. Pedrão. Pedrão. Olhou. Trovão pode chegar batendo. Foi bloqueado na hora. João Vitor. Acelerou. Trovão chega em cima dele. Trovão. Parou. Cortou. Vai soltar essa tempestade. Isso. Tira o gol na hora. Nylon. O último minuto do jogo. João Vitor. Juventude vindo para cima do Inter. 3x3. 3x3. Tinha um minuto. João Vitor bateu o Sandriel. Lá é mão. Cartão amarelo. Hoje estamos sem cartão aqui na quadra, rapaziada. João Vitor chegou decidindo o jogo. Chegou para acabar com a festa do Inter. Pedrão perde a chance do contra-ataque. Pedrão lança. João Pedro para tentar a virada. Não tem mais time bobo no futebol brasileiro. Juventude. Surpreenderam, mas o Inter tem o Trovão. Ficou. Cara a cara tentou, mas o Enzo, o Guerreiro, o Raçudo. Não saiu não, saiu não. Lá eu perdi o achando. Pedrão, vai acabar o jogo. Mas o cara vai te seguir, você fez uma mitagem nesse jogo. E o Juventude vira. Vira! Último lance, último lance agora. Último lance. Atrás da linha, aí. Atrás da linha, João Vitor. Rolado o Trovão. Para fora acabou o momento que termina, rapaziada. Do Inter amarga essa derrota. No primeiro jogo, vai ter que penar demais. Para se classificar. Vem com a Jaca, vem com a Jaca. E aqui agora a estreia do time do Grêmio. Com o CL. Vai meter o pé? Valeu, Covaldo. Retornando, o que você tem a dizer, CL? Suas expectativas desse campeonato gaúcho. Qual a sua sensação de estar pisando nessa quadra novamente? Vai dar bom aí, né, mano? O que você achou do estado novo da quadra? Tá bom, maneiro. Ficou bom. Quem que é o seu time, Conjaco? Eu. E o Robert? Todos os times com pequeno. Mas aqui, o Robert, rapaziada. Ah, não. É isso. Ah, não. Bora, bora. Bora. Você tá com o Jaco. Cadê o cara? Você é doido. O time do Brasil de Pelotas. O que você tem a dizer, Relamo? Na última produção, você ficou muito nervoso com a sua equipe. O que você tem a dizer nesse jogo? Suas expectativas pra tentar a revanjo. Hoje o seu time tá melhor. Hoje o seu time tá melhor. Então você não tem desculpa a mais, né? Não, não tem não. Então é isso. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora.